O Fado Namorada de um veleiro Num barco de um marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas de ouro Recebes terras de Espanha Areias de Portugal Olhar ceguinho de choro Fui bailar no meu batel Além do mar cruel E o mar bramindo diz que eu Fui roubar a luz sem par Do teu olhar tão lindo Vem saber se o mar terá razão Vem cá ver bailar meu coração La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Trago um faldo no meu canto Canto à noite até ser dia Do meu povo trago pranto No meu canto amoraria Tenho saudades de mim Do meu amor mais amado Eu trago um país sem fim O mar, a terra O meu fado, o meu fado, o meu fado O meu fado O meu fado, o meu fado, o meu fado O meu fado Se uma gaivota viesse Trazer-me o céu de Lisboa Num desenho que fizesse Nesse céu onde o olhar É uma asa que não voa Esmorece e cai no mar Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito meu coração Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os hais são meus Que é toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Que estranha forma de vida Eu sei Meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor Me diz que estás sempre comigo Eu sei O vento que lança areia nos fios A água que canta no fogo O mortiço O calor do leito Nos bancos vazios Dentro do meu peito Estás sempre comigo O calor do leito O calor do leito Nos bancos vazios Dentro do meu peito Estás sempre comigo Lá, lá-ya-ra-ra-ya, lá-ya O sol das minhas lágrimas de amor Criou o mar que existe entre nós dois Para nos unir e separar Pudesse eu te dizer A dor que dói dentro de mim Que mói o meu coração Nesta paixão que não tem fim A ausência tão cruel Saudade tão fatal Saudades do Brasil Em Portugal Meu bem Sempre que eu veras um lamento Crescer Desolador na voz do vento Sou eu em solidão Pensando em ti Chorando Todo o tempo O que perdi Hoje canto o fado E as raízes de mim E encontro em toda a parte Silêncios Que vivi Hoje canto o fado Hoje canto o fado Meu canto é de amor Jardins em que me guardo Minha vida Minha dor Hoje canto o fado Hoje canto o fado Meu canto é de amor Meu canto é de amor Saudades de ti